Olá, no ar mais um episódio do nosso podcast, é o Escuta Mana e vamos falar hoje sobre os programas socioeducacionais de inclusão da Prefeitura de Manaus. Aliás, você sabia que Manaus é uma das cidades brasileiras que mais coloca pessoas para dentro de sala de aula para estudar? Verdade. Inclusive, temos várias estatísticas positivas no episódio de hoje. Eu vou apresentar a nossa convidada especial de hoje, que é a Sahandra Mamed. Ela é diretora executiva de educação e tecnologia da informação da ESP, que é a Escola de Serviço Público Municipal. Tudo bem, Sahandra? Oi, Flávia, tudo bom? Boa tarde, boa tarde a todos. Seja muito bem-vinda ao nosso Escuta Mana. Ela estava falando bem assim, Flávia, eu estou um pouco nervosa, porque é o meu primeiro podcast e eu falei que eu me sinto muito honrada, me sinto com uma responsabilidade justamente de te acalmar, deixar tudo tranquilo. Afinal de contas, essa é uma excelente oportunidade para que a gente possa levar a informação de uma maneira diferenciada para as pessoas. Principalmente quando a gente fala de programas socioeducacionais, onde a gente está num cenário onde as pessoas procuram estudar, procuram se qualificar, procuram mudar de vida, né? E a gente consegue mudar de vida através dos estudos. Então, tendo essa visão, a Prefeitura oportuniza, né? Sim. Várias situações. Então, quer dizer que faculdade, fazer faculdade hoje, ah, é coisa de rico. É um pensamento que já passou, ó. Está do passado agora, Flávia, com certeza. Com vários incentivos que a Prefeitura de Manaus está dando hoje, né? Para vocês, vamos lá. Pessoas de baixa renda, né? Que nunca ingressaram numa faculdade, universidade. A Prefeitura está aí incentivando todos que querem participar, né? Pessoas que ganham salário e meio, eles podem participar do Bolsa Universidade, que a Prefeitura oferece. O que é uma baixa renda, Sarrandra? É uma pessoa que ganha até um salário e meio, tá? Para poder ingressar no Bolsa Universidade. Agora, Flávia, o que é o programa Bolsa Universidade? O programa Bolsa Bolsa Universidade é um programa socioeducacional, né, Sarrandra? Sim. Que tem a finalidade aí de conceder Bolsas de Estudos, como a Sarrandra bem disse, para pessoas de baixa renda. Isso significa o quê? É verdade que a pessoa pode estudar de uma forma totalmente gratuita? Pode sim, Flávia. Como mais uma vez, enfatizando, um salário e meio, você pode ganhar até uma bolsa de 100%, tá bom? Nós temos as nossas bolsas parciais, bolsa de 75% e 50%, Flávia. Olha só, agora ela falou assim, ah, são pessoas de baixa renda. Às vezes a gente pensa, Sarrandra, que a faculdade é um lugar muito distante. Ah, quem dera fazer uma faculdade? Ah, quem dera fazer medicina, fazer direito? Quais são as áreas que o Bolsa Universidade oferece? Flávia, eu tenho várias áreas, tá bom? Menos medicina, mas o restante é administração, direito, ciências contábeis, enfermagem, medicina veterinária, odontologia, psicologia, pedagogia, todas as áreas. Você pode acompanhar também lá no portal da ESP, tá? No nosso portal do Bolsa Universidade, tem todas as áreas de graduação. Então, é muito importante que você possa se atentar quanto todas essas informações que a Prefeitura de Manaus divulga. Afinal de contas, mais de 30 mil vagas já foram oportunizadas. Só para que você possa ter uma ideia, daqui a pouquinho, inclusive, a Sarrandra vai dar os números aqui para a gente. Afinal de contas, são pessoas que estão procurando mudar de vida, são pessoas que estão buscando aí a qualificação profissional e tem um sonho, né? Poxa, o meu sonho é se formar em direito. Ai, o meu sonho é me formar em medicina veterinária, é ver a minha filha se formando. Então, a gente não fala só de cenário de faculdade, a gente tá falando de sonhos também, né? Isso. Nós temos uma pessoa pública, né? Que tá no meio público que ele se formou através do Bolsa Universidade. Ele se formou em direito, ele era picoleseiro na época. Isso é um orgulho muito grande, né? Para a sociedade, para nós, tá formando aí e colocando as pessoas no mercado também. Olha só, que legal. Agora, você tem números estatísticos aqui para a gente, né? Quantas pessoas já se formaram? Você tem aí desde 2015? Como é que é? Flávia, eu vou dar assim, de 2010 até 2022, do Bolsa Universidade, tá? Foram contemplados mais de 107 mil pessoas, contemplados, tá? Hoje, atuando, estudando, em sala de aula, estamos mais ou menos em 17 mil. 17 mil, tá bom? Olha só, 17 mil pessoas que estão dentro de sala de aula hoje, estudando, que dentro, sei lá, de repente, de 5 a 4 anos, já estão ali com o seu canudo. É uma sensação de dever cumprido, né? Com certeza. As pessoas formadas hoje, nós chamamos de 16 mil, formaram mais de 16 mil. É canudo na mão. Agora, sabe o que é mais interessante? É que quando a pessoa, ela ingressa na faculdade, ela passa por vários desafios. Desafios financeiros, desafios familiares, desafios emocionais, dentre outras inúmeras questões que fazem com que essa pessoa desista de um grande sonho. Que quando a gente tá na faculdade, passam várias coisas na cabeça, ou então acabam que se subestimando. Poxa, o fulano sabe tão mais do que eu. Enfim, são várias situações, mas quando a gente finaliza, tem aquela sensação de dever cumprido, tem, poxa, prefeitura, obrigada por acreditar em mim, obrigada pela oportunidade, obrigada pela situação, a possibilidade de eu mudar um pouco o rumo da minha vida. Sim. Cada vez que abre um desses programas, eu vou pessoalmente, pais e ex, também, receber a documentação, quando eles estão lá, os nossos candidatos. O que eu faço? Eu sento lá na nossa triagem, nós temos a triagem também, tá? Presencial, temos o sistema do bolso, as inscrições, e temos também aquela triagem que vai ser pessoalmente a entrega de documentação. Eu vejo aquelas pessoas chegando ali com um sonho, um sonho lá na frente, um futuro por lá, e sempre eu converso com eles, não desista do sonho de vocês, vão ver as dificuldades. Eu já passei por dificuldade também na minha faculdade, e não era fácil, trabalhava de oito da manhã até dezoito, de lá já ia para a faculdade. Tinha uma hora que eu falava assim, não, eu não posso desistir. Então, eu falo para eles, não desista do sonho de vocês. Esse é um sonho que a prefeitura está proporcionando, e vocês têm que ir até o final. Principalmente que tem uma bolsa de 100%. Exatamente. A dificuldade vem sim. Então, vocês estão ali a ser perseverante e lutar pelos seus sonhos e objetivos. Exatamente. Isso que você falou, realmente, é bastante importante, porque, principalmente os de 100%, de uma forma gratuita, mas dizem que a gente só dá valor quando realmente sai do bolso. Mas é porque você não pode deixar a oportunidade passar. Agora, há pouco você falou do processo, como é que faz? Porque agora o edital já fechou, portanto, é importante que você possa se atentar quanto ao próximo edital, que há possibilidade de sair no segundo semestre? Não, é no primeiro semestre de 2024, tá? Tá. Mas as inscrições vão abrir mais ou menos lá por outubro. Certo. Outubro do PBU, que é o Bolsa Universidade. Aí vai ter aquele processo, nós vamos divulgar através de vocês, da mídia, né? Sim. E vamos também no Instagram do Bolsa Universidade, no Instagram da prefeitura, site, tá bom? E como é que é o processo? Abriu a vaga, abriu o edital. O que que eu devo fazer? Você vai se inscrever no nosso site, né? Que é do PBU, do programa Bolsa. Bolsa Universidade vai colocar todos os dados que estão pedindo ali. Quando fechar o sistema, ele vai fazer aquela triagem. O que é a triagem? Ele vai ver a renda da pessoa, a renda per capita, né? Se cabe, conforme está lá no edital. Sempre o candidato tem que ficar atento no edital. O edital está explicando. Nunca deixe de ler o edital. O edital é soberano, tá? Como fosse a sua bíblia, leia ele. Ele vai te explicar tudo ali, como você vai participar do programa, para não ser eliminado. Isso é importante, né? Porque, assim, vê a notícia que as vagas já abriram, mas tem várias questões de dúvidas, né? Poxa, quando é que eu vou? Que documento eu entrego? É importante que você realmente possa ler tudinho o que diz o edital. É lá no edital que você vai saber o período de inscrição, o período de encerramento de inscrição, as documentações que você precisa entregar, onde você tem que entregar, quais os dias que você tem para entregar, até o horário que você tem que entregar e outras informações além disso, né? Isso. Tem tudo lá. Aí, depois disso, você vai entregar também a documentação que eles vão pedir lá no edital. Pessoalmente, patriagem da equipe ESP, junto da IES que você se inscreveu, tá bom? Você tem que ficar atento à IES que você escreveu, foi selecionado. Você vai entregar lá a documentação que eles estão pedindo no edital. Flávia, precisa pagar para eu me matricular no Bolsa Universidade? A minha amiga Sarandra vai responder. Vamos lá. Depende. Se você ganhar uma Bolsa de 100%, você vai ter 100% da sua mensalidade integral. Se você ganhar 50%, é 50% da mensalidade, tá bom? Assim, vai sucessivamente a 75%. Olha só. Mas aí não paga para o programa, paga na faculdade, né? Na instituição de ensino, tá? Que a pessoa se candidatou, se inscreveu, passou. Agora, além das pessoas de baixa renda, também a cota para idosos, para pessoas deficientes, eles também, né? Temos 5% para eles, tá bom? Da vaga. É 5% da cota. Então, o processo também de inscrição é o mesmo, né? É o mesmo, né? É o mesmo. Olha só, que legal. Eu acho o máximo ver um senhorzinho na sala de aula, uma senhora. Alguns se sentem um pouco, né? Ai, o que eu estou fazendo aqui no meio de piadas? Mas quando foi na minha sala, eu falei, ah, vem cá, vem aqui comigo. É muito importante que a gente possa ter esse gesto de empatia, porque assim, como a gente... Novo, tá? Tudo bem que eu não sou tão nova assim. Mas se a gente for comparar, cada um tem o seu peso, assim, de dificuldade, o seu peso, né? Carrega ali. E eu acho que quando a gente se ajuda, tudo fica mais fácil, né, Sarandra? Ah, eu acho muito legal. Muito legal. Ele se formando, os olhos brilhando. Afinal de contas, para você estudar, para você mudar de vida, nunca é tarde. Eu parto do princípio que se você quer fazer alguma mudança na tua vida, é através do estudo que você consegue. É através do conhecimento que você consegue. Sim, tá certo. Não é? Com certeza. Aí temos, além do programa Bolsa Universidade, temos o programa de pós-graduação. Isso mesmo, Flávia. E como é que é que funciona, Sarandra? Pós-graduação, vamos lá. A mesma regra também, tá? Que é do PBU, que é do Bolsa Universidade. Mas só que o salário é diferente. Para a Bolsa de 100%, é 2,5 salário mínimo. Se você quer participar para uma Bolsa parcial, que é 75, 50, são 3 salários, 3,5 também, tá? É 3,5. Nunca ter participado de nenhuma pós-graduação, seja a sua primeira graduação, para você também poder participar dos nossos programas. A mesma regra para o Bolsa Universidade. Nunca tenha feito uma graduação, seja a sua primeira graduação. Entendi. Nós vamos ter uma varredura também no sistema. O sistema vai fazer aquela seleção, para ver se ninguém fez nenhuma graduação. A mesma coisa para o pós-graduação. A sua primeira graduação, para poder participar do pós-graduação. Ah, entendi. Então, não tem nem como chegar lá. Você tem quatro faculdades. Não. E você quer ingressar no programa? Não. Sem condições. Até porque a gente precisa oportunizar aquelas pessoas que, de fato, precisam, que, de fato, necessitam sentar ali numa cadeira de faculdade, receber todos os conhecimentos necessários, para que, depois de quatro ou cinco anos, você possa receber ali o seu canudinho. E o que mais que a gente precisa saber sobre o programa pós-graduação? Ele só... É mais essa parte do POR, né? Que são mais os... Sobre a renda per capita dele, né? E as pessoas de baixa renda também. Agora, temos, além do programa Bolsa Universidade, o programa de pós-graduação, temos o Bolsa Idioma. Bolsa Idioma, sim. E eu sei que tem um monte de coisa legal aí, inclusive, para criança, como é que é? Vem uma novidade, tá? Aham. Bolsa Idioma, mas era a partir de 16 anos. Mas, vem a novidade para a Prefeitura de Manaus, tá? Vamos, baixar para 10 anos, está em votação na Câmara, aguardando a votação dos nossos vereadores. Ai, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Você tem dúvida? Se vai ser negado ou não? Porque, olha só, quando a gente abre a oportunidade justamente para as nossas crianças estudarem, e quais são os idiomas? Nós temos inglês, espanhol, japonês, francês, alemão, mandarim, japonês. Caraca, que legal. Agora, e quais são as instituições, assim, parceiras? Agora, você falou do Bolsa Universidade, são 17, né? São, são sim. Eu não vou fazer essa maldade contigo, não, para citar, mas você consegue citar todos? Eu quero citar nossas parceiras, eu quero. Então, vamos lá. Isso, Bolsa Universidade. Vamos lá, Boas Novas, Ciesa, Esban, Estácio, FAM, FAMetro, FUCAP, EAS, IAMES, Nilton Lim, Santa Tereza, Ubra e UniNorte. O que é importante colocar é que a faculdade, ela é escolhida de acordo com o endereço do participante? Ou ele chega lá e eu quero essa daqui? Não, ele tem que se inscrever conforme onde está a graduação que ele quer, né, cursar e seja mais próximo também, onde ele reside, para não ter dificuldade, para ele se locomover até lá, né? Agora, essas pessoas que se inscrevem nos programas socioeducacionais de inclusão da Prefeitura de Manaus, essas pessoas precisam dar uma contrapartida? Como é que é que funciona? Precisa sim, né? O que já estão cursando, que já são bolsistas, tá? Eles precisam sim, quando eles são convocados, mas eles são convocados conforme na área deles. Sim. E eles vão fazer esse trabalho durante quatro horas por dia, tá bom? Ele não excede isso. Ah, então é justo, né? Então a Prefeitura, ela me dá a oportunidade de estudo e eu preciso pagar justamente com os conhecimentos que eu estou adquirindo dentro de sala. Para ajudar as nossas secretarias, né? Para ajudar as secretarias e, sobretudo, a nossa população manauara. Com certeza. Agora o Bolsa Idiomas, a possibilidade das nossas crianças também fazerem parte, né, do programa socioeducacional, mas até então, a partir dos 16 anos, as pessoas já podem se inscrever. Ainda não, nós estamos aguardando, tá bom, para começar nossas inscrições, que vai ser agora em abril. Mas nós vamos divulgar também através da mídia, tá bom? Através do trabalho de vocês também. Sim, através do edital, como é que isso funciona? Isso, edital, edital também, tá? É como se fosse, é normal, como o PBU, né, que é o Bolsa Universidade, o pós-graduação e o Bolsa em idiomas. Vai ter edital, inscrição no sistema do Bolsa, vai ter a seleção e a entrega de documentação também. Pessoas de baixa renda, a partir de um salário e meio para a Bolsa de 100%, integral, tá? E dois salários e meio para a Bolsa parciais, que é 75% e 50%. Agora, Sarandra, qual a importância de hoje a pessoa ter ali uma língua estrangeira, não somente no seu currículo, porque é muito fácil você colocar no seu currículo que você domina o inglês, por exemplo. Aí, quando chega na hora da entrevista, você não sabe nem o que é o verbo to be. Então, fala para a gente, Sarandra, qual é a importância de se ter ali uma língua estrangeira no currículo? Bom, abre as portas de vários motivos, né, Flávia? Você quer viajar para outro país, vamos lá, atrás de um trabalho, oportunidades. Você já vai chegando falando em idioma inglês, você quer ir na área e trabalha, né? Chega lá ou não, chega lá também voando, porque... Alguma coisa tem que falar, né? Chega a entender. É um país diferente, cultura diferente. Se você não souber falar nada, chega lá... Não, alguma coisa, eu aposto. A prefeitura me propositou isso, né? Proporcionou, tá aqui, falando em idioma. Exatamente. Assim, é uma dica, né? Que realmente você possa aproveitar todas as oportunidades que são dadas a você, independentemente se é da prefeitura ou então se é do seu pai, se é da sua mãe. Eu acho que até o tempo que você tem disponível, você precisa enxergar como uma oportunidade, né? Porque as pessoas hoje se lamentam muito, né? Ah, eu não tenho uma oportunidade. Poxa vida, será mesmo que você não tenha? Porque você não se atenta ou então é porque você não tem um olhar diferenciado para as situações que aparecem na sua vida, né? Porque talvez seja muito fácil, ah, é porque eu não tenho oportunidade, eu não tenho uma chance. Mas eu acho inadmissível ouvir isso porque, de fato, a prefeitura, ela lhe proporciona essas situações. Poxa vida, já pensou 100% a possibilidade de você estudar em uma universidade, ter um ensino superior? Hoje, cada vez mais, o mercado de trabalho, ele está exigente, né? Ele, de fato, precisa, exige que você tenha ali um conhecimento diferenciado, um conhecimento de uma universidade, né? Sim. Eu lembro que na minha época não tinha tudo isso, não, tá? Não tinha caderno, não tinha essas coisas, mas agora tudo você tem, né? Se você quiser estudar, você tem tudo aí proporcionado, né? Pela prefeitura, pelo estado, basta você querer estar lá, né? Exatamente. Então, a oportunidade você tem e está nas suas mãos em querer fazer o diferencial. Tem gente que está na faculdade e que trabalha o dia todo. Não é uma desculpa para você desistir, não é, Sarandra? Não, não é. É justamente mais uma pecinha de desafio ali para você se superar. Que eu falo, inclusive, eu já dei aula, né, para o pessoal da faculdade, quarto e oitavo período. Ele falou assim, professora, eu já, eu passo o dia todo trabalhando, professora, a senhora deixa eu entregar o trabalho na segunda-feira, sendo que a gente está na terça, né? Exemplo só. Aí eu falo assim, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falo assim, ah, daqui agora eu vou para casa e vou descansar. Se você consegue fazer um pouquinho, 30 minutos um pouquinho do trabalho, é porque às vezes as pessoas, elas acabam que, olhando uma universidade, uma faculdade, é como um todo. Poxa vida, mas eu vou me formar daqui a quatro anos. Mas se você começar hoje, fazer um pouquinho hoje, você já tem um resultado muito legal lá na frente. Então assim, é um dia de cada vez. É um pouquinho do trabalho de cada vez. É um pouquinho, é um passo de cada vez. Ninguém vai já tudo, né? Sim. Então é importante, de fato, que as pessoas possam ter esse discernimento. Inclusive, eu quero parabenizar todos vocês envolvidos nessa força-tarefa para que vocês coloquem cada vez mais a nossa população para dentro de sala de aula. E não só isso. Não é só colocar na sala de aula, mas é justamente oportunizar conhecimento para que a pessoa possa, de fato, ter o discernimento de que isso, sim, é importante para o dia a dia, para a sua vida. Principalmente as pessoas hoje que buscam uma estabilidade financeira. Não querem só depender ali de uma CLT ou, de repente, de um salário. Querem mais. Hoje as pessoas, elas querem muito mais. É por isso que hoje, talvez seja por isso que o empreendedorismo cada vez ele está mais sendo aflorado nas pessoas, que as pessoas, de fato, elas precisam buscar o diferencial, não somente aquelas mesmas coisas. Então, parabéns por todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo, por essas histórias que vocês também estão vivendo, e que tenham a certeza que vocês já fazem parte da vida, da história dessas pessoas que têm a possibilidade de mudar de vida, de, talvez, de trocar o rumo. E o que é mais legal ouvir são pessoas que falam assim, poxa, eu já estava desistindo da minha vida, porque eu não tive uma oportunidade no momento em que eu precisava. Agora, porque a gente falou do programa Bolsa Universidade, o edital já está encerrado, mas já há previsão para o próximo. Sim. Então, assim, ano que vem você pode estar sentado numa carteira de uma faculdade, pode ter um mestre ali na frente te passando as informações, as orientações. Sarandrana, no tempo de faculdade você sentava na frente, no meio ou atrás? Na frente. Sabe o que eu sento atrás? Não, você estava na frente. Mas sabe por que eu sento atrás? Porque eu sou muito tímida. Então, quando eu chego, geralmente é em cima, né? Então, todo mundo já está sentado ali, aí eu vou lá, um ticantinho, fico lá atrás, só, observando. Mas eu estudo do mesmo jeito, as minhas notas são boas do mesmo jeito. Eu sou do fundão, mas eu sou estudiosa. Isso também nem faz diferença na hora do bolete, não, né, Sarandrana? Se você entra na frente e atrás, se é velho, se é novo, se é idoso, se é gordo, se é magro, o que é importante justamente é o resultado que você tem. Resultado para levar, né? Sarandrana, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Tenha certeza que as portas estarão abertas para que vocês possam voltar aqui conosco. Fala assim, Flávia, lembra o número que a gente falou no primeiro episódio? Nós duplicamos. Isso significa que tem mais pessoas de baixa renda dentro da faculdade, dentro de sala de aula, estudando e, sobretudo, se formando. Flávia, muito obrigada, tá, pelo espaço que vocês estão dando aqui para mostrar um pouco do nosso trabalho que levamos à população. Só lembrando para o papai, para a mamãe, para o responsável das nossas crianças a partir de 10 anos, tá? O edital vai estar aí lançando esse ano do Bolsa em Diomas. Frisando, vamos lá botar as crianças para fazer, tá, línguas estrangeiras. Estamos aguardando vocês. Muito obrigada pela oportunidade e o espaço, tá bom? Imagina, Sarandra Mamed, diretora executiva de Educação e Tecnologia da Informação da ESP, que é a Escola de Serviço Público Municipal. Mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Eu que agradeço. E espero que você tenha gostado, tenha entendido um pouquinho de como funciona o programa Bolsa Universidade, o programa Pós-Graduação e também o programa Idiomas. São programas socioeducacionais de inclusão da Prefeitura de Manaus e que você precisa, de fato, entender como funcionam, quais são os prazos de inscrição. Então, qualquer dúvida, é só você ouvir novamente o nosso episódio de hoje, certinho? Beijo grande para você e eu te espero na próxima edição. E aí